Olha, José Carlos Avelato e o nosso querido Neto Paraneto, gente que faz a marca GM, Malibu tá aí ó, olha essa imagem aí ó, tá vendo o carro aí por dentro como é, tipo brinca acima do Arriba? Relato, você, mais uma vez de São Luís, fazendo o lançamento aqui com a família Araguão Albuquerque, desse automóvel de primeiríssima grandeza, eu acho que é uma satisfação sempre rever você, principalmente, e acima de tudo um carro dessa Fidalguia, dessa natureza, com essa diplomacia toda, né? Muito obrigado aí pelas palavras, é sempre bom estar aqui em São Luís, como eu disse é um mercado diferenciado para Chevrolet, um mercado onde a Chevrolet tem 25, 35% de participação do mercado, então é muito gratificante estar podendo vir aqui num lançamento, a gente teve o consagrado ágil aí ó, há um tempo atrás, a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento, muito legal, e agora aí para completar a linha de carro sedã, né? Que sempre foi um diferencial da Chevrolet, o nosso Chevrolet Malibu, um carro muito conceituado, ganhador de vários prêmios nos Estados Unidos, agora disponível aqui no Brasil e não poderia ser diferente de ter feito um lançamento todo diferenciado aqui no grupo da Alcar, Cauê e da Alcar, juntos, Chevrolet, sucesso garantido, sucesso garantido total? Total, sem dúvida nenhuma. Neto, Paulo Neto, concorda com ele, você que é homem de marca e o GP Propaganda, o garoto Propaganda também, homem do marca e da Alcar, veículo, eu acho que esse carro, como os outros, né, que foram lançados aqui pela Gêmea, isso está vingado de cara, né, Neto? Na verdade, esse já nasceu um sucesso, não só no Brasil, como também em outros países, como já narrado pelo Arrelar. O que nós precisávamos era fechar um nicho de mercado que existia com relação à tendência, né, desse sucesso econômico que hoje é o país, do sucesso da economia como um todo e a necessidade dos nossos consumidores em ter um carro entre o Vectra e o Ômega e o Malibu vem suprir justamente essa necessidade. Então, vingado não, ele já nasceu líder, eu tenho certeza com relação a isso. Olha, gente que conhece marca, né, por natureza, venha pra Cauê, aqui no Sorrum Permanente, Dalcar Veículos, hein, essa marca realmente, venha pra Dalcar! E aí E aí E aí E aí Malibu, uma direção só, aqui na Cauê, holandês de seu rumo permanente. Dr. Roberto Albuquerque, reunindo amigos aqui no Coquetel, realmente, como é de praxe, a fidalguia, a liagem da família Aragão Albuquerque. E sem dúvida nenhuma, um carro que veio lá dos estates da terra do Tilçã, para fazer sucesso também aqui pelas ruas, pelas avenidas do Maranhão. Está satisfeito com esse lançamento da GM? Como é que você tem a dizer sobre isso, Roberto? Olha, Sirela, é uma satisfação muito grande receber os amigos, mais um lançamento de sucesso, com certeza, da General Motors. O Malibu é o carro mais premiado nos Estados Unidos e chega no Brasil exatamente para ocupar um tipo, um nicho de mercado que está ainda muito a ser explorado. A GM está investindo fortemente nessa faixa de veículos elitizados. Já trouxe ano passado a Captiva, está trazendo agora o Malibu e daqui até o final do ano estará trazendo também o Camaro. Agora, diz também, Roberto, o preço de mercado, mais ou menos, dá para soltar aí para o telespectador o valor? O preço é um preço nacional, esse carro é faturado diretamente da GM para o cliente e o preço é de apenas R$ 89 mil, com todo o luxo e o requinte que um carro dessa faixa de mercado exige. Roberto Albuquerque falou, vem para cá, porque credibilidade é toda prova, está aqui, Roberto Albuquerque, Malibu, tudo credibilidade e a aquisição que você vai fazer aqui no showroom permanente da Cauê. Vem para cá. Olha o que eu encontro aqui, meu amigo Baldo, da Basso Turismo. Primeiramente, como é que anda a Basso? Tudo legal? A Basso, muito bem, graças a Deus a gente está trabalhando bastante, o Estado começou, voltou a crescer, voltou a ter opções de trabalho, isso que a gente quer, né, Sirela? E esse carro, já olhou o Malibu de perto? Que nota se dá para esse carro, Baldo? A nota de, se for R$ 99 para R$ 100, eu estou no R$ 100, porque eu estava observando que ele é fora da categoria dos normais, né, é um carro bem moderno, que expressa o que realmente o cliente da Basso quer, que é qualidade, um carro de alto nível. E o Malibu, ele veio para fazer tudo isso, agradar o cliente, trazer o conforto. Eu estava observando, Sirela, que você liga o carro já de longe, ou seja, se eu estou com o cliente... Para esfriar, né? Para esfriar, já fica geladinho, já liga com o ar-condicionado, né, ou seja, você está com o executivo, você já liga o carro de longe, já está refrescando lá, esfriando o carro bonitinho, quando o cliente chega já está tudo fresquinho. Isso aqui é bacana, parabéns a Cauê, parabéns a Dalca, o grupo Dalca, né, que está investindo e trazendo inovações para o mercado e colocando de primeira mão, nesse período de férias, né, um período em que a gente está, né, que o Maranhão está crescendo, está inovando com o turista e a gente já está com um carro de alto nível para atender os executivos. É isso aí, Sirela. Olha, falou quem conhece, viu? Benedito Baldo, particularmente nosso querido Baldo, sempre, sempre ele. there's always sunshine after the rain alright Transcrição e Legendas Pedro Negri